Bom galera, Wallstar atualizou aí né, junto com essa atualização veio mais um personagem aqui na box 3 né Eu não lembro se eu tenho alguma dela level 175, mas provavelmente que não né É capaz de eu não ter né Mas vamos tá abrindo uma aqui, vamos ver que personagem que a gente vai estar ganhando né Vamos dar um upgrade, tá escrito Winterfell, presente 1 Rokia Capitã Ó, tá dizendo que é a Rokia Capitã Bom, vamos tá testando ela ali, vamos ver como que ela se sai, deixa aqui Recentes, vamos lá lá pra cima Vamos ver aqui Ela não tá level 175, não, porém não vou deixar ela level 175 Já vou dar um Brooker, level 1 É 5 estrela Deixa eu ver o status dela, bate 3 cais damage 6 segundos SPA, 40 de range Capitã, 0 sub, single Time limit e girls né Vamos tá indo ali, vamos ver como que ela se sai né Será que ela vai dar congelamento já de início Ou não, acho que pelo jeito vai né Vamos ver aqui né, vamos tá vendo agora Vamos aqui no treinamento E nice Bom galera, já coloquei os personagens do NPC com 50k Ó, ela custa 500 pra tá entrando Tá vendo aqui, agora vamos dar uns pau ali pro personagem entrar Aí ó, ela bate já 3k e 800 né, 3k 805 Ó Ó, ela já congela de começo galera Bom start pra congelamento aí Eu acho que level 175 ela vai dar o que? Um 6.000, 7.000 de domínio de início Vamos dar um upzão nela aqui Ela foi pra 9.000 É, 6 de SPA, 40 de range Tá congelando ainda né, ó A Freezer né, diz o nome dela Ó tá Vamos dar mais um upz Agora ela mudou ó Ela foi pra o Enconi Tá dando 20k de damage 6 segundos, 40 de range Ela super barata ó Mais um k Mais um k Agora foi pra 37.000 6 de SPA, 40 de range ainda né Vamos dar mais um upzão Agora foi pra 48.000 né Deixa eu colocar mais um personagem Foi pra 48.000 6 de SPA, 40 de range né Uma personagem Vai ter uma Mais Ice Block Vamos ver Ó, agora mudou né Foi O Enconi O Enconi não O Enmorteiro ó Ficou bem Bem mais largo O Enmorteiro dela Bem maior É, vamos dar mais um upzão Aqui ó Dei mais um upzão Ela foi pra 92k galera Ela não custa nem aí Nem 20.000 pra pôr ela No último upgrade Ela deu 92k Eu acho que no level 175 Ela vai dar um 180k 200k Mais ou menos aí Então ela vai estar sendo Uma personagem boa Agora tá jogando lá Na Raid Sayajin né Na Raid Sayajin Eu acho que ela vai estar sendo boa Porque ela já é start É de começo Tipo né Então ela é um bom start Pra começo né 92k de damage 6 segundos 60k de range Vamos ver o jeito Do ataque dela Vamos dar um spawn aqui Ah, ela congela O Nani pra ver Quase direito Mas ela dá um congelamento Brabo aqui hein galera E ela ficou bonita Na skin dela Agora tem coleção De rook De rookia Várias rookia de código As rookia que vem 5, 6 né É, uma personagem Bem bacana aí De Bleach né Se não me engano Ela é uma personagem De Bleach Então literalmente Ela tá boa aí Pra tá jogando Na Raid Sayajin né Galera E o vídeo vai ficando Por aqui né galera Conto com a colaboração De todos Pra tá se inscrevendo No canal Que a gente Tão quase Atingindo 100k Graças a vocês Vai ser um ótimo Presente pra 2020 Vez pro Doug Tá chegando nessa meta Tamo junto Fiquem todos com Deus Tamo embora É nóis Tui